Fala pessoal, aqui quem fala é WRTEC Hoje venho mostrar pra vocês este módulo da Taramps DS800X2 Com o seguinte problema, com a seguinte reclamação do nosso cliente Que tava tocando, começou a fumaçar e parou Esse é ele, né? Já tirei aqui a tampinha lateral Vou tá mostrando pra vocês agora por dentro E aqui a gente já tem, ó, um curto na fonte, né? Houve um curto aqui na fonte Então, o primeiro passo agora é tá desmontando Pra gente tá retirando aqui a fonte Que a gente já sabe que tá em curto Verificar a questão de saída, né? Verificar o que mais possa estar com defeito Pra gente tá fazendo a manutenção top aí para o nosso cliente Então, antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal Deixe o seu like que a gente sempre vai tá colocando vídeos aí De consertos, de review e dicas Enfim, certo? Vamos lá, galera, pra manutenção desse módulo aqui Da Taramps Agora, papai, chama na bota Que confusão só presta grande Pessoal, eu desmontei aqui, né? Já comecei a fazer a limpeza e identificar já outros problemas, né? Fonte, como eu já tinha mostrado pra vocês Esse CI aqui também, ó É... Ele entra em curto, eu vou já trocar ele Os resistores aqui, ó, queimado, aberto, né? Que acaba abrindo Aqui, ó, nesse lado da saída tava em curto, né? Já vi também que tem um problema aqui no circuito dos 15 volts Que vai pra saída de som e pro pré, né? Mas fora isso, tá funcionando... Esse lado da saída tá bom, o diodo tá bom, né? E as outras coisas, a princípio, estão bom também Então, o passo é Fazer a troca de tudo que eu encontrar aqui desse lado com defeito, né? E após isso, energizar pra verificar como vai se comportar a fonte Vai se comportar a saída, né? Pra gente poder... É... Consertar Lembrando, aqui na saída usa o IRF-B5620 E aqui na fonte pode ser 1404 ou 180NF06 Uma coisa assim Beleza? Galera, cheguei agora na melhor parte, né? Que é mostrar que todo o serviço foi finalizado O conserto está pronto E que a gente pode fazer aquele teste musical Então, lembrando Defeito Na fonte Os quatro estavam em curto Três resistores alterados E o drive oscilador aqui É... Em curto, certo? E aqui Dois transistores de saída de som Em curto Aqui é o IRF-B5620 E aqui é o 180NF06 Ou o 1404 E aqui é o LM5033 Isso aí é pra ajudar quem trabalha com manutenção Que às vezes tem Ou tá começando a ter uma dificuldade de saber Quais são os componentes, certo? Após fazer todo o reparo E ter certeza Energizei Fiz os testes Conferi PWM tanto de fonte como PWM de saída As tensões tudo certinho Então agora eu tenho certeza Que tá ok Aí eu monto, né? E pra ficar melhor ainda Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like, pô Pra fortalecer aí, pô E aí agora Aciona o remote aqui, ó O módulo já liga, ó E aí eu já posso Fazer o quê? Eu posso Fazer aquele testinho musical Botar uma musiquinha aqui Sem direitos autorais Ó, vamos lá Ah, por que tu não usa outras músicas? Cara, outra música com direitos autorais é complicado Às vezes a gente faz um vídeo todo filé Perde os direitos autorais Por causa de 30 segundos de música Não vale a pena Então é isso aí, galera Mais um concerto finalizado Muito obrigado pela atenção de vocês E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!